Olá, olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Alessandro Araújo, professor de legislação, e eu vou fazer aqui nessa aula a revisão do conteúdo que já tivemos até o momento, legislação e relações trabalhistas, e vamos tratar nessa aula especificamente sobre os temas. É um breve histórico das leis trabalhistas, a sua origem, vamos falar também sobre o conceito de empregado e de empregador, de pessoa natural e jurídica, quais são as suas diferenças, e vamos falar sobre outros temas também na próxima aula, tá bom? Então eu vou colocar aqui um slide para que você possa acompanhar e que possa fazer essa revisão e compreender o conteúdo do nosso componente, tá bom? Então, as aulas tenham transcorrido de forma normalmente, todas as terças e quintas, portanto eu peço para que você acompanhe lá nas nossas aulas o conteúdo atual e essa revisão que eu estou fazendo especialmente para que você possa acompanhar e compreender um pouco mais sobre esse complexo tema, né, que é a legislação trabalhista, tá bom? Então eu vou colocar aqui o slide para que a gente possa... Para que a gente possa entender um pouco mais a respeito disso. Bom, para que a gente possa saber um pouco mais sobre leis trabalhistas, eu vou fazer um breve histórico da origem, né, de todo esse mundo, né, desse arcabouço de leis, né, que nós vamos falar aqui nessa aula de revisão, o histórico das leis, pessoas naturais, conceito de empresas e conceito de empregador, né? É importante a gente ter essa fixação desses dois temas. O trabalho é todo esforço intelectual ou físico destinado à produção, é a forma que o ser humano emprega a sua força para atingir um objetivo, uma meta ou mesmo um sonho, um desejo. É uma necessidade pessoal. Pode ou não ser remunerado. Então vamos lá, o conceito de trabalho é mais simples ainda do que já foi trazido ainda no conceito. Trabalho é qualquer atividade que exija um esforço intelectual, né, da mente ou físico de um ser humano. Então se ele desenvolve uma atividade que exerce, que exige o esforço intelectual ou físico para produzir algo, é um trabalho, seja ou não remunerado, seja ou não pago, independe de ser pago ou não, é um trabalho. Por exemplo, o trabalho numa empresa, numa firma, numa indústria, é um trabalho? É. No comércio, vendendo produtos na rua, produtos numa empresa, seja num ponto eletrônico pela internet, é trabalho? É. O trabalho doméstico, da dona de casa, da pessoa que vai fazer a limpeza do carro, vai fazer uma faxina, vai fazer o conserto de um telhado, é trabalho? É trabalho. Sendo ou não remunerado. Então você que faz a limpeza da sua casa, faz a manutenção do seu carro, qualquer trabalho, cuida de uma criança, é um trabalho. Independente se você é a mãe dessa criança e não recebe por isso, tudo isso é trabalho. Pode ou não receber. A diferença em relação ao emprego é justamente esse conceito final, né, do remuneração. O emprego, ele já possui regras específicas, previstas na lei, sempre em atividade permitida, né, lícita, que não seja proibida, para fins de auxiliar na produção de bens e serviços de uma empresa ou a ela equiparada. Então a diferença, todo emprego é um trabalho, né? Tem todo trabalho é um emprego. Tem todo trabalho é um emprego. Compreza ou algo equivalente e haja regras específicas de jornada de trabalho, direitos e deveres e remuneração. Ok? Então é isso. Trabalho não exige remuneração, o emprego é um emprego exigido. Ponto que é importante a gente saber justamente para a gente avançar no nosso conteúdo. Já que a gente já classificou o que é emprego e trabalho, vamos voltar um pouquinho no tempo para que a gente possa entender um pouco mais da origem da lei. da legislação, né, no Brasil, um dos últimos países que aboliu a escravidão, né, vigorou o regime escravagista até 1888, quando foi promulgado a legislação lá, né, a lei áurea, né, que é assim chamada, que acabou com a escravidão formal no Brasil, né. Então, foi até esse tempo que vigorou, os escravos faziam trabalho? Faziam e muito, só que eles não tinham emprego, né, então eles tinham trabalho, mas não tinham emprego. Então, a partir da abolição, né, da escravatura, é que a legislação trabalhista começa a ter um requinte. Antes não tinha regras, quase nenhuma categoria, né, essa é a verdade. Haviam poucas leis regulando o trabalho, sendo comum uma pessoa dispor de sua mão de obra por até 16 horas por dia, até a regulamentação da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. A CLT é o livro que rege as leis trabalhistas aqui no Brasil, tá bom? Então, antes da promulgação dessa lei, não havia uma regra específica. O trabalho podia durar 10 horas, 12 horas, 15 horas, 16 horas. Então, assim, não havia regras. Havia pequenos acordos individuais e de pequenas categorias com seus empregadores, mas não havia uma lei que regulasse exatamente todo o trabalho exercido na forma de emprego. Então, em 1943, o governo de Getúlio Vargas, que é a consolidação das leis trabalhistas, que juntou as diversas leis, como eu disse, que haviam espaçadas, uma lei para uma atividade, uma lei para outra, juntou-se todas essas leis e criou essa consolidação das leis trabalhistas, que é a junção de todas as leis. Então, a partir de 1943 é que surgiu a CLT. Mesmo após o surgimento da CLT, nessa data que eu mencionei, nem todos os trabalhadores foram beneficiados com a proteção da lei, como os empregados domésticos e os rurais. Esses, apenas muitos anos depois, é que conseguiram adquirir os direitos equivalentes aos empregados urbanos. Então, no começo, foi a juntada de leis que estabeleceu regras mais eficientes, mas nem todos os trabalhadores ainda foram agraciados com a CLT, como até hoje não é. Mas esses empregados que eu mencionei ainda levaram décadas para conquistar os direitos previstos na CLT. Nós vamos estudar mais detalhes logo mais. Então, a CLT, que é o livro que trata de todas as leis trabalhistas no Brasil, a transição do trabalho escravo para o trabalho formal, ele surge com a invenção da máquina a vapor, que aí é com o surgimento das máquinas a vapor, é que começa a ter uma regra, o ser humano começa a trabalhar em função da máquina. Então, a máquina trabalha 24 horas, 365 dias por ano. O ser humano não pode, tem a sua limitação. Daí começam a surgir as diversas revoltas, a revolução industrial que transforma tudo isso que eu mencionei. E aí começam a surgir as leis, um histórico bastante dramático e traumático, de violência e tudo mais. As greves, as grandes junções dos empregados para lutar por seus direitos. E aí surgem as leis, tá? As leis surgem sempre depois que a sociedade dá o seu grito, né? Queremos uma regulação. Aí surge uma lei. E aqui no Brasil foi a CLT. Bom, falamos sobre os trabalhos, sobre o histórico. Primeiro a gente... Agora, quem trabalha... Então, vamos primeiro definir quem é pessoa natural e pessoa jurídica. A pessoa natural são as pessoas físicas, como eu e você que está assistindo, tá bom? Então, são as pessoas naturais, é a mesma coisa que a pessoa física. É o ser humano que nasce com vida e, com isso, adquire direitos e obrigações. Tem os que são totalmente incapazes... Não podem expressar sua vontade. Como, por exemplo, se ele estiver aduentado, não pode expressar sua vontade. Então, ele é totalmente incapaz para a lei. Os parcialmente incapazes são aqueles que são maiores de 16 anos e menores de 18. Então, eles já podem expressar sua vontade, mas não de total, na plenitude, né? Porém, se ele for emancipado, ou seja, uma autorização dos pais, ele pode responder já pelos seus atos a partir de 16 anos. Já a pessoa jurídica, então essa pessoa natural, e os totalmente capazes são acima de 18 anos, né? E que respondem pelos seus atos. E que são plenamente capazes por isso. A pessoa jurídica é uma criação. Ela não existe pessoa jurídica no mundo real, né? Ela tem direitos e obrigações, é formada por pessoas físicas, evidentemente, e bens e patrimônio. Pode ser de direito privado ou público. Então, um exemplo, a Unilever do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, uma empresa particular. Ela não existe. Ela existe como empresa, mas palpável, ela não existe. É formada por pessoas e bens, né? A prefeitura, já de Valinhos, é uma pessoa jurídica. Ela é formada por bens públicos, né? Ou seja, toda a coletividade. Então, ambas são pessoas jurídicas. Uma de direito privado, que é particular, e outra de direito público. Bom? Então, essa pessoa jurídica é uma formação de pessoas e bens. Esse é o conceito de pessoa jurídica, que nós podemos dizer. Daí surge a empresa. A empresa é uma pessoa jurídica, né? Ela é tratada como uma pessoa que tem existência no meio social, porém, quais as suas condições para diferenciar essa pessoa jurídica das demais e também da pessoa física. Nesse caso, ela tem que produzir algo. Ela contrata e demite pessoas, elege e derruba governos, aumenta e reduz preços, e tem como objetivo principal o lucro. Então, é uma empresa aquela que produz algo, um serviço, um bem ou um serviço, com o objetivo de almejar o lucro, né? Então, ela tem essa pretensão. Se ela não pretende ter lucro, aí ela não é uma empresa. Ela pode ser uma ONG, né? Uma organização não governamental. Ela pode ser uma entidade de caridade, assistencial. Mas, empresa é sempre aquela que objetiva o lucro. Com regras, evidentemente, né? Ela é uma pessoa jurídica que não se confunde com as pessoas dos seus sócios. Ou seja, a empresa, pessoa jurídica é uma coisa, os sócios, pessoas físicas, são outras. Daí, os seus patrimônios, né? De pessoa física e pessoa jurídica não se confundem num primeiro momento. Isso é muito importante para a questão trabalhista, né? Então, alguém que vai empregar outra pessoa tem que ser uma empresa ou empresário, mesmo que seja individual, né? E ele tem que ter um patrimônio que possa arcar com todos os custos que é manter uma empresa, né? Ele vai ter lucro, sim, mas ele também tem os seus gastos e ele tem que ter condições de mantê-los, né? Bom, então, o conceito, em que a regra geral é uma pessoa jurídica, né? O empregado já é esses quatro conceitos que eu coloco aí na tela para você, é o que define o empregado. Ele tem que ser, para você ter esse conceito de empregado, ele tem que ser uma pessoa física, como eu mencionei agora, uma pessoa natural, em regra geral, né? Existem pessoas jurídicas, mas não vamos estudar sobre isso agora. Então, tem que ser pessoa física, uma pessoa que está subordinada, ou seja, ela está sob a supervisão de outra pessoa, que é o seu empregador. Ela recebe salário, ou seja, ela depende desse salário para a sua sobrevivência e ela atua de forma habitual, ou seja, não é eventual. Ela vai lá, o clássico é a pessoa física que vai lá, aguarda as ordens do seu empregador, recebe o salário no final do mês e vai trabalhar lá de segunda a sexta, por exemplo, ou com horários determinados, já sim, já não, mas ela é habitual, não é algo intermitente, não é algo esporádico. Então, esse é o conceito de empregado. Tendo essa regra, pessoa física que recebe ordens, que recebe salário e vai de forma habitual, você classifica essa pessoa... não empregada, tá bom? E o empregador, que é o contrário disso, pode ser a empresa ou uma pessoa física, evidentemente, que assume os riscos da atividade econômica e que admite, paga o salário e dirige a prestação de serviços. Essa informação de que ele é que admite, assume os riscos da atividade econômica é muito importante. Então, o empregado, ele depende de salário e de ordens, portanto, ele não tem autonomia. Já o empregador tem autonomia, que é o empresário, em regra geral, né? Então, ele domina todo o negócio, os riscos, todo o lucro será dele e os riscos também serão dele, né? Então, não pode transferir para o empregado responsabilidades que são do empregador. Então, ele é uma pessoa que assume os riscos da atividade, para o bem e para o mal, admite e demite, paga o salário e a obrigação dele e dirige a prestação de serviços. Então, óbvio, tem a regra, se o empregado descumprir alguma dessas regras, ele vai poder descontar, etc e tal. Mas, o empregador é aquele que assume o risco do negócio. Em regra geral, é uma empresa ou uma pessoa física. Uma pessoa física pode contratar outra também, não tem problema nenhum. Mas, em regra geral, é uma pessoa jurídica que eu assume esse papel, tá bom? Então, essa aula, que eu vou terminar nesse momento, a gente vai ficar em... conceito que eu quero que você grave, conceito de empregado e de empregador. O empregado é a pessoa física, subor que recebe ordem, recebe salários e trabalha de forma frequente. E o empregador é aquele que assume o risco do negócio. O que eu quero deixar para você, nessa primeira parte da nossa revisão, essa frase de aula, que eu acho que é sempre muito importante, é parte da cura, o desejo de... A gente pode transformar também aqui na nossa questão da aula, né? É parte do desejo de querer aprender, de adquirir novos conhecimentos, a vontade de estudar e de querer adquirir esse conhecimento, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula e já nos encontramos. Um abraço a vocês. Tchau. 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 Tchau.